Bom, eu amo desafio, olha esse cabelo que chegou pra mim, tinha bastante correção pra fazer aí e você pode perceber a cor do cabelo dela também, vocês vão ficar maravilhados com o que nós fizemos nesse cabelo Gente, esse cabelo tava todo amarelinho, ali queimou com, né, às vezes com cloro, com a lavagem, o produto que não usa de acordo Começamos com o neutralizante e agora vamos com o matizador, vocês vão ver a diferença que deu E sabe o que mais incrível? Que ela tinha um casamento pra ir hoje, então nós tínhamos que preparar ela pra um casamento Eu quero que você fale pra mim o que você achou, mas antes, depois do neutral, vamos usar o nosso restauro e trate aí depois do nosso matizador, pra dar bastante maciez e emuliência pro fio E eu vou começar com a navalhete, a navalhete novinha, pra não machucar a fibra do cabelo e você ter o melhor resultado Eu começo ali só desfiando o cabelo e aí vou tirando um pouquinho do comprimento Mas o que vai tirar o comprimento e compactuar o cabelo é a máquina que eu uso da MQ e vai fazer total a diferença Então eu venho com a navalhete, ó, desfiando bastante o cabelo, encaixando bem o cabelo aí Gente, esse cabelo ficou tão lindo, tão lindo que eu tô abobado Então assiste do início até o fim pra você entender o que eu tô falando E se tiver dúvida, volta pro início Os nossos produtos estão sensacionais Se você ainda não adquiriu, corra e aproveita, tá? Porque eu vou falar agora pra vocês Vale muito a pena Olha lá a maquininha já fazendo a função dela Ali eu tiro todo o excesso Tinha bastante correção pra fazer no cabelo dela E a cor, olha a diferença da cor já com o nosso matizador Incrível, né? Incrível, incrível, incrível Depois que eu fiz isso, eu venho com a tesoura dentada Faço aquele trabalho de texturizar o cabelo E aí a máquina eu vou trabalhando conforme eu vou trazendo o resultado Escovei a primeira parte da lateral E a gente viu que tinha bastante entrada Bastante buraquinho no cabelo dela E vamos corrigindo E depois eu venho com a tesoura novamente dentada Colocando o cabelo dela Todo no formato pra ficar tudo por igual E olha o brilho e a maciez do cabelo Que incrível que ficou esse cabelo, ó Tudo com o nosso matizador e um bom corte Então transformação, gente, nem sempre é você mudar a cor É você pegar o que já tem e melhorar E é isso que nós fizemos Corrigimos bem o corte Usamos o nosso matizador New Karma Cosmetic O nosso grisalho Que tá sendo um sucesso de venda Eu espero que você que tem o grisalho Adquira pra você sentir essa diferença Que vai dar no seu cabelo também E aí eu vou desfiando o cabelo dela, ó Encaixando bem Olha a tesoura que eu tô usando por dentro Levantando bem a nuca dela E olha esse franjão, gente Olha que lindo que tava todo amarelo E olha a cor que está agora, ó Olha que incrível Sensacional, né Comenta aqui, bebê Não deixa de comentar, não Curtir, compartilhar Comenta aqui o que você achou Desse grisalho que tava amarelo E aí nós trouxemos E olha a diferença, gente Ela vai pra um casamento Casamento do filho dela Olha como que nós deixamos É um penteado esse corte, gente É uma obra de arte Eu amo tanto que eu faço Por isso que eu falo É uma obra de arte, gente Lindo, né Espero que vocês tenham gostado Valeu, bebê E aí E aí